Olá, estudantes da EJA, estágio 4, tudo bem? Eu sou a professora Simone, do componente de história, e hoje a gente vai falar um pouco sobre os diferentes povos indígenas da América. Vamos lá? Nessa aula a gente vai falar sobre os índios do Brasil na atualidade. Todo dia é dia de índio, daí a gente vai discutir um pouquinho sobre as lutas indígenas e o direito à terra e as permanências da violência contra os povos originários do Brasil. A gente vai falar um pouquinho também sobre o continente americano antes dos europeus e os legados culturais que esses povos originários da América deixaram para nós nos dias de hoje. Nesse primeiro momento, vamos refletir sobre um trecho da canção interpretada pela artista Baby do Brasil, em que ela dizia assim, ó, todo dia é dia de índio. Antes que o homem aqui chegasse, né, e ela está se referindo ao homem europeu, as terras brasileiras eram habitadas e amadas por mais de três milhões de índios, proprietários felizes da terra brasilis, pois todo dia era dia de índio, mas agora ele só tem o dia 19 de abril. Então o trecho dessa canção já deixa claro para a gente que muito antes da chegada dos europeus à América, essas terras já eram habitadas por povos, como vocês viram aqui na minha fala, são povos originários do Brasil. E aí eu trouxe duas fotografias representando um pouco dessas diferentes culturas e desses diferentes modos de viver dos povos indígenas. E um detalhe, observa que ela fala na canção que antes da chegada do europeu havia pelo menos aí, ó, três milhões de indígenas proprietários felizes dessa terra chamada brasilis, ou seja, dessa terra chamada Brasil. E aí umas perguntas. Vamos refletir? O que você sabe sobre os indígenas brasileiros? Tem alguma noção, alguma informação? Será que eles eram realmente selvagens, como alguns disseram ao longo da história? Que ou quais impressões as imagens destacadas lhes trouxeram sobre esses povos? Será que são todas as culturas indígenas iguais ou elas são diferentes? Eu já dei uma dica aqui. Elas são diferentes. E fora do Brasil? Como será que eles viviam, viveram, melhor dizendo, ou ainda vivem? Como eu disse a vocês, todo o continente americano foi habitado por povos indígenas bem antes do europeu sonhar em chegar a essas terras. Quantos eram e quantos são os indígenas brasileiros da atualidade? Será que a gente ainda tem os mesmos 3 milhões que a canção retrata? Será que esse número diminuiu um pouco ou diminuiu muito? A gente vai ver aqui que diminuiu muito. Já trago para vocês que os povos indígenas estão muito além do artesanato. Eles são defensores da natureza e das florestas. No mapa, aí na tela, que vocês estão vendo, retrata os povos indígenas do Brasil na época do, abre aspas, descobrimento, fecha aspas. Porque a gente sabe que não foi bem um descobrimento, né? Então, nosso território era ocupado por todos esses povos que vocês estão vendo aqui. E em cada região, uma tribo ou nação diferente. Com idiomas diferentes, modos de viver diferentes, hábitos e costumes diferentes. Aqui no litoral, tá vendo? Estavam os tupis e guaranis. E aqui também nessa região do centro do Brasil. De amarelo, as tribos já. Arawak, aqui em marrom. Os caribe, em azul. E vários outros povos e nações que ocupavam esses territórios. Os índios brasileiros são os verdadeiros donos da terra chamada Brasil. Os índios eram os donos de todas as matas, de todos os rios, de todos os campos. Nossa gente vivia feliz. Tinha muita caça, muito peixe, muita fruta. Nunca faltava terra boa para fazer roça. Os indígenas brasileiros têm as seguintes características. São povos caçadores e coletores de frutas e raízes. E algumas dessas nações também desenvolveram a agricultura. Principalmente a agricultura de mandioca, a empim e outras frutas típicas do nosso território brasileiro. Nesses outros dois mapas, eu mostro um pouco para vocês, através dessas fontes, como eram as ocupações e como estão nos dias de hoje. Então, esse aqui é o mapa de lá, do início, da chegada dos europeus em 1500. Então, todo esse território aqui, como vocês estão vendo, era organizado e distribuído em nações indígenas. Algumas delas a gente viu no material anterior, no mapa anterior. E na atualidade do nosso país, nós só temos essas regiões aqui, ainda habitadas por povos indígenas. Como vocês podem ver aí, reduziu consideravelmente. Ou seja, não são mais aqueles 3 milhões de indígenas, como a gente viu na canção, no trecho da canção. Lutas indígenas pelo direito à terra e as permanências da violência. Afinal, o que fez reduzir tanto o quantitativo das populações indígenas que viviam nesse território que a gente chama de Brasil? Essas lutas indígenas pelo direito da terra e da posse da sua terra duram desde a colonização. Ou seja, do momento em que o europeu pisou no solo americano, as diferentes nações indígenas passaram a lutar pela posse de suas terras. Lutas que chegam até os dias atuais com os sobreviventes de cada grupo ou povo indígena. Então, por isso que de vez em quando vocês veem no noticiário falando de disputas de terras entre indígenas e garimpeiros, entre indígenas e produtores de agricultura em larga escala no nosso território. É uma herança ainda dessa violência sofrida pelas populações indígenas desde o início da colonização portuguesa no território brasileiro. Essa é uma luta ativa na construção da história indígena no continente americano. Não é uma questão só do Brasil. Todos os outros povos indígenas que habitam o território americano também sofreram e sofrem com essas marcas da história. A identidade de cada povo e nação indígena também funciona como um elemento de resistência e afirmação cultural. Ou seja, reconhecer essa diversidade de idiomas, de povos, de aspectos culturais, de influências na formação dos povos americanos também faz parte da resistência indígena e da luta contra a violência por eles sofrida. O legado deixado por esses povos e seus herdeiros são marcas presentes dessa herança cultural. Então é preciso deixar sempre claro o Brasil é um país formado culturalmente pelas nações indígenas, pelas nações africanas que foram introduzidas no Brasil através do trabalho escravo e pelas populações europeias, principalmente a portuguesa, que fez todo esse processo de exploração que a gente já conhece da história. O legado dos indígenas brasileiros está no nosso idioma. Algumas palavras do nosso idioma são de origem tupi, são de origem guarani. Normalmente as palavras que terminam em oca, ósse, ósse, né? In, são palavras que descendem dos idiomas das nações indígenas. Exemplo, a impim ou mandioca, né? Que é a mesma raiz. Essa variação envolve exatamente essa variação de povos. Pipoca, paçoca, né? Nomes próprios, como por exemplo, Tainã, Cauã que são nomes próprios da cultura indígena o hábito da gente comer farinha todo dia lá no almoço a farinha que completa o feijão com arroz é uma tradição também herdada dos nossos ancestrais indígenas os povos indígenas numa característica geral a gente pode dizer que eles têm uma visão ecológica em ver o mundo ou seja, cada elemento da natureza está conectado a nós e nós também estamos conectados à natureza por isso que no começo da aula eu disse são povos defensores da natureza e da floresta por conta dessa visão ecológica de mundo em que está tudo conectado são praticantes de uma medicina natural que utiliza as plantas como mecanismo de cura e por conta até desse saber indígena que também é africano esse conhecimento aí das plantas que curam muitos dos fármacos dos remédios que a gente compra em farmácia são manipulações que foram produzidas por essas indústrias farmacêuticas a partir do conhecimento e desse legado cultural deixado pelos povos indígenas e também africanos como eu falei para você os hábitos e os costumes que a gente tem em algumas regiões do Brasil por exemplo é comum as pessoas dormirem em rede e isso é uma influência tipicamente dos povos indígenas há umas brincadeiras com quem o europeu aprendeu a tomar banho todos os dias? com os povos indígenas fazia parte do hábito indígena a higiene pessoal através do banho e até o nome do país Brasil que vem da planta pau-brasil de onde saía um corante vermelho muito valioso para os europeus e esse Brasil em tupi significa vermelho então essas são algumas influências e dos legados que os povos indígenas deixaram para a nossa formação social e histórica e cultural e os outros indígenas americanos como eu falei para vocês em todo o território do continente da América haviam nações tribos e civilizações indígenas a gente vai conhecer as três mais importantes civilizações indígenas americanas quando Cristóvão Colombo chegou à América havia mais de 50 milhões de pessoas vivendo no continente destacamos aqui os maias os incas e os astecas vamos fazer essa viagem que começa antes de Cristo vamos lá vamos começar falando dos outros indígenas os maias eles viviam em cidades estados teocráticas destacam-se as cidades de Palenque Tical Mayapã e Tchinchin Itzá são as cidades mais importantes dos maias por que que é uma cidade estado teocrática porque aqui eles acreditavam que o seu governante era descendente direto do deus principal da sua religiosidade então eles tinham um sistema de governo conectado ao sistema religioso por isso uma cidade estado teocrática eles ergueram suntuosas pirâmides e palácios peraí pirâmide? é pirâmide como os egípcios elaboraram um eficiente e complexo calendário com 365 dias ah, então é daí que vem o nosso calendário com 365 dias exatamente desenvolveram uma escrita hieróglifica introduziram um número zero à matemática escrita hieróglifica como no Egito com aqueles símbolos que pareciam desenhos e que significavam palavras exatamente a cultura maia e a cultura asteca que a gente vai ver aqui tem uma proximidade muito grande com as culturas do Egito Antigo e são tão antigas quanto o Egito vamos continuar o nosso estudo? aqui estão as cidades mais importantes dos maias que havia falado para vocês e olha aí as pirâmides maias elas são um pouquinho diferentes das pirâmides egípcias as pirâmides egípcias em formato triangular o formato mesmo de um triângulo aqui não aqui vocês podem observar que as pirâmides maias elas têm esse formato triangular mas sem a ponta no início como no caso da pirâmide egípcia que ela segue exatamente esse padrão então aí tem as ruínas das pirâmides maias nas cidades mais importantes dos maias que já tinha destacado aqui para vocês agora a gente vai falar dos aztecas uma outra grande civilização indígena americana tão evoluída e tão desenvolvida quanto os maias tão evoluída e tão desenvolvida quanto a Mesopotâmia antiga quanto o Egito antigo tinha um sistema de irrigação aqui fantástico para produzir agricultura vamos conhecer os aztecas estabeleceram-se onde hoje é a cidade do México as margens do lago Texcoco em meados do século XIV e fundaram a capital do império um império isso aí um império que é o império de Tenochtitlán a cidade do México que ele está falando aqui hoje é a capital do México ué os aztecas ficavam no México isso aí desenvolveram várias técnicas agrícolas como a irrigação e obras de drenagem as suas cidades a maioria ficavam no alto então esse sistema de irrigação era importante para levar água do rio e das fontes de água até as plantações e o sistema de drenagem era para não deixar essas plantações alagarem então fazia o encharcamento do solo preparava para a agricultura e aí tinha como a água ser escoada formava uma sociedade hierarquizada organizada em estamentos ou seja tinha o imperador os nobres e os sacerdotes os guerreiros depois vinham os comerciantes os artesãos os camponeses e por último nessa hierarquização os escravizados porque era uma sociedade que também admitia a escravidão mas é uma escravidão diferente aqui a escravidão aqui ou é por dívida ou prisioneiros de guerra diferente da escravidão africana que os europeus trouxeram para o continente americano a forma de governo dos astecas era a monarquia e a religião deles era politeísta ou seja eles acreditavam na existência de vários deuses uma das suas principais divindades era o sol aqui está a organização social dos astecas que eu havia comentado com vocês então no topo da pirâmide social o imperador e seguindo essa ordem aqui os demais habitantes dessa sociedade asteca os sacerdotes que são nobres os chefes militares também são nobres comerciantes artesãos camponeses que também eram guerreiros e por fim aí os escravizados que eram nesse caso os prisioneiros de guerra ou aqueles que tinham dívidas como eu falei para vocês na religião asteca a principal divindade era o sol então olha só o que diz o texto em homenagem ao deus sol construíram a pirâmide principal que é essa aqui da capital do império e tinha um rico artesanato com tecidos pinturas e objetos feitos de ouro e prata desenvolveram um calendário solar e uma escrita ideográfica que está aparecendo aqui para vocês aqui é o calendário deles que tem os 365 dias como o nosso na atualidade e o tipo de escrita ideográfica que são essas escritas em formato de desenhos e onde cada desenho tem um significado formando a palavra produziram e inventaram o chocolate então é por isso que a gente come chocolate exatamente a gente come chocolate como uma herança e tradição dos povos aztecas o cacau o fruto na verdade o chocolate é produzido da semente do cacau e os aztecas consideravam o cacau como um alimento sagrado na sociedade azteca não era qualquer pessoa que podia saborear o chocolate não por ser um alimento sagrado um alimento dos deuses adivinha quem é que podia consumir esse chocolate isso aí só o imperador e a nobreza as demais pessoas não não tá além dos maias e dos aztecas uma outra grande civilização indígena da América são chamados incas diferente dos aztecas e dos maias eles não desenvolveram a escrita mas criaram um vasto estado teocrático e eram chamados de filhos do sol inca significa filho do sol um estado teocrático ah quer dizer que também eles acreditavam que o seu governante era um deus vivo sobre a terra exatamente né desenvolveram a agricultura e a pecuária era a base da economia dos incas desenvolveram um complexo sistema de contabilidade e sua religião era uma mistura de culto à natureza e a crenças mágicas criaram templos dedicados ao sol inti né que era assim que era chamada a divindade sol por que por que esse sistema de contabilidade professora está relacionado ao armazenamento dos alimentos e dos produtos da agricultura e da pecuária feita por esses polos daí a necessidade de uma contabilidade viviam na região montanhosa da cordilheira dos andes os artesãos usavam ouro prata e cerâmica nas artes e eles possuíam ritos funerários praticavam a mumificação porque acreditavam que após a morte iriam viver ao calor do sol mumificação igual ao Egito eles tinham múmias exatamente tinham múmias em sarcófagos como os egípcios também é uma semelhança e uma característica dessas culturas né que são culturas tão antigas quanto a cultura egípcia aqui eu trouxe pra vocês um mapa que mostra a localização geográfica dos incas né o imenso império abrangia parte dos atuais Peru Equador Bolívia Chile e Argentina então todo o império inca estava distribuído geograficamente nesse espaço colorido aqui do mapa que hoje abriga esses países Peru Equador Bolívia Chile Argentina essa é a cidade de Machu Picchu que é considerada aí também uma cidade mística por conta dos mistérios que envolvem desde a construção dessa cidade pelos incas até o fato das suas ruínas estarem presentes aí nessa localidade que vocês podem ver que é no alto de uma montanha né então o Machu Picchu é considerado aí um dos grandes mistérios dos povos incas o que eu acho interessante é que aqui nessa montanha né tem um jogo de olhar que parece o rosto de uma pessoa né aqui estão os olhos o nariz e a boca então por isso Machu Picchu é uma cidade cercada de mistérios né da sua origem e do significado que ela representava para os incas e aí uma sugestão de atividade para conhecer um pouco mais das culturas indígenas da América e dessas três grandes civilizações indígenas com a ajuda do seu professor ou professora destaque os elementos culturais indígenas que permanecem na nossa cultura e as lutas de resistência empreendidas por esses povos até hoje um forte abraço espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê tchau 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 Legenda Adriana Zanotto